Estamos de volta para falar um pouco mais do teorema chinês do resto. Na aula anterior, eu disse que nós detalharíamos duas sutilezas relacionadas à utilização do algoritmo que resolve o nosso problema. A primeira sutileza que foi abordada na aula anterior é a explicação do porquê que esses números aqui, esses m's, precisam ser primos entre si, dois a dois. E a segunda sutileza eu deixei para essa aula. E essa sutileza é a seguinte. Quando a gente resolve o problema usando o algoritmo, a gente cria uma tabela com os valores que nós batizamos de a, m, m barra e m barra menos um. E quase lá no final, depois de preencher essa tabela, nós fazemos essa multiplicação, a, m e m barra menos um. Então, a minha pergunta agora, e é o assunto que nós vamos detalhar, é por que é que eu não posso, em vez de fazer esse produto aqui, trocar o m por m barra? Isso não pode ser feito. E aí a gente vai tentar explicar nessa aula por que isso não pode ser feito. Bom, para começar, eu vou resolver o problema dessa maneira aqui, para mostrar que isso aqui não dá certo. Então, como é que fica? A gente já aprendeu que os valores que entram na coluna do A são os que aqui aparecem. 3, 2 e 2. O m é o produto de quem não está na linha. Então, 5 com 7, 35. Aqui eu estou na segunda linha, então quem eu tenho que colocar aqui é 6 vezes 7, 42. E na próxima é o 30, que vem do 6 vezes 5. Bom, daí eu vou calcular o m barra. Então, eu vou escrever a classe equivalente do 35 mais módulo 6. Isso vai dar 5. Vou escrever agora o m barra do 42, módulo 5, que vai dar 2. E aqui, 2 também. E numa das aulas eu disse que o papel dessa coluna m barra é te auxiliar a calcular a classe inversa. Então, vamos calcular agora o inverso do 5, módulo 6, que vai ser o próprio 5. A classe inversa do 2, módulo 5, vai ser 3. E a classe inversa do 2, módulo 7, vai ser 4. E agora, de propósito, aqui na última coluna, eu vou fazer do jeito errado para mostrar o que acontece. Então, eu vou multiplicar 3 por 5 por 5, isso vai dar 75. Em seguida, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3, isso vai dar 12. Em seguida, 2 vezes 2 vezes 4, 16. O passo seguinte é somar esses resultados. Isso vai dar 103. Não esquecendo que, de acordo com o teorema chinês do resto, essa resposta aqui é módulo 6 vezes 5 vezes 7. Então, aqui vai dar 30 vezes 7, 210. Agora, note que a solução que nós encontramos foi 103. Mas 103, de saída, eu já encontrei um erro. 103, módulo 5, é congruente a 3. Deixa resto 3 e não 2. Então, perceba que o valor que eu encontrei aqui não satisfaz essa segunda equação. E se não satisfaz uma das equações, ela não vai satisfazer o sistema inteiro. Então, já deu para perceber que o 103 realmente não é a solução do problema proposto. Vamos tentar entender, então, o que foi que não funcionou. Na aula anterior, a qual já me referi, nós vimos que a solução do nosso sistema tem esse formato. Nós fizemos isso reescrevendo essa expressão, módulo M1, módulo M2, até o módulo MK. E mostrando que, cada vez que eu fazia isso, o resultado obtido, de fato, satisfazia a uma das equações do sistema. Eu vou fazer isso de novo aqui. Eu vou tentar reescrever essa expressão. módulo M1. E aí, esse M1 não está dentro desse M1, mas está dentro de todos os outros, do M2, do M3, do M1I, do Mk. Isso faz com que, na hora de reescrever essa expressão, módulo M1, todas essas parcelas sejam múltiplas de M1I. Portanto, elas serão congruentes a zero. Isso me permitirá escrever que o X é congruente ao A1, M1, M1 barra A-1. Todo o restante ficou congruente a zero. Não esquecendo, isso aqui está escrito, módulo M1. Agora, nada me impede de trocar esse M1 pela sua classe de equivalência. Então, aqui eu estou tomando a classe de equivalência módulo M1. E aí, no final, nós vimos que esse produto aqui dava a unidade. Portanto, eu acabava concluindo que o X era congruente ao A1, módulo M1. Ou seja, aquele formato lá de cima estava de fato, está de fato, satisfazendo a primeira equação do nosso sistema. E aí, vamos fazer isso, o próximo passo era fazer isso, módulo M2. E aí, esse M2 não está nesse M2, mas está no M1, no M3, no M1, em todos os outros. Isso vai permitir que a gente escreva que o X é congruente ao A2, M2, M2 barra A-1, só que agora, módulo M2. Nesse momento, nada impede que eu troque o M2 pela sua classe de equivalência, mas aqui é preciso ter cuidado, porque essa classe de equivalência aqui foi tomada módulo M2, não mais módulo M1 como na de cima. Bom, como essa multiplicação aqui vai dar 1, eu acabo concluindo que o X é congruente ao A2, módulo M2. E isso mostra que aquela expressão lá de cima também satisfaz a segunda equação do nosso sistema. Bom, agora, a gente já consegue entender por que é que aquela modificação proposta agora há pouco não funciona, porque o segredo para eu chegar até aqui é que todas as outras parcelas sejam divisíveis no caso, estou voltando aqui para analisar em cima do M1, para que isso funcione módulo M1 é preciso que todas essas outras parcelas sejam divisíveis por M1. Só que quando você trocou lá comigo o M1 pela classe de equivalência o M2 pela classe de equivalência e assim por diante, essa classe de equivalência foi tomada módulo M1, mas essa classe de equivalência foi tomada módulo M2 e a próxima foi tomada módulo M3, essa aqui foi tomada módulo MI e essa daqui é uma classe de equivalência módulo MK. Então, o que acontece é que aquela divisibilidade que fazia com que todas essas parcelas desaparecessem módulo M1, agora eu não consigo mais garantir isso porque quando eu troquei o M2 que continha o M1 por uma classe de equivalência, eu já não garanto mais que essa parcela seja divisível por M1. O mesmo problema vai acontecer com todas as outras parcelas. E se essas outras parcelas, se uma delas não for mais divisível por M1, eu não consigo chegar a esse resultado. E não chegando a esse resultado, significa que a minha expressão original não vai satisfazer a primeira equação do sistema e o mesmo para as outras equações do sistema. Então, essa é a explicação do erro que aconteceu lá. Por que não deu certo aquela modificação? porque essa divisibilidade por módulo M1 não está mais garantida e assim é a mesma coisa para o módulo M2, para o módulo M3 até o módulo Mk. Espero que você tenha entendido tudo. Até a próxima!